Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra, ao longo desta legislatura tenho tido a oportunidade de colocar várias questões sobre alguns dos problemas que se colocam à Justiça e à Comarca da Madeira. Muitos dos problemas denunciados começam agora a ser resolvidos, nomeadamente a existência de salas nos tribunais para advogados e para testemunhas, a colocação de mais funcionários judiciais, a colocação inclusivamente de um magistrado no Tribunal do Porto Santo. No entanto, Sra. Ministra, continuam muitos outros problemas por resolver. São necessários ainda mais funcionários judiciais, nomeadamente para o Tribunal do Porto Santo, onde são necessários pelo menos dois funcionários, um escrivão e um escrivão adjunto. Continuam também a ser necessários mais funcionários para a Madeira do que aqueles que estão neste momento anunciados. Continuam por resolver o problema da falta de especialização no Tribunal de Santa Cruz e o problema da falta de arquivo deste Tribunal e do Tribunal do Afonchal. Sra. Ministra, consegue explicar por que motivo o Tribunal de São Vicente continuará neste novo mapa judiciário a ser uma secção de proximidade? Sra. Ministra, qual é o ponto de situação das reivindicações dos guardas prisionais na região, nomeadamente a progressão nas carreiras e a harmonização do subsídio de fixação a todos os guardas? Já tem alguma previsão, Sra. Ministra, para a questão que também já lhe colocamos sobre as obras necessárias ao estabelecimento prisional do Afonchal? Sra. Ministra, qual é também o ponto de situação de outra questão que já lhe coloquei sobre os conservadores na região? Quando se permitirá a abertura de mais vagas, já que neste momento continuam muitos consagros da região sem conservador e a situação mais preocupante é a situação da Ilha do Porto Santo, onde neste momento continua a não existir nenhum conservador? Esta questão dos conservadores e a questão também da necessidade de atribuição de um subsídio de fixação aos mesmos foi objeto inclusivamente de uma resolução que demos entrada aqui nesta Assembleia. Portanto, Sra. Ministra, estas são algumas das questões que neste momento ainda continuam a resolver, portanto aproveitamos a oportunidade para questionar quando é que estes problemas são resolvidos. Muito bem. Muito obrigada.